Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje é a nossa última etapa do cronograma capilar e eu vou falar sobre reconstrução. Então gente, para quem não viu os outros dois últimos vídeos é sobre cronograma capilar falando de hidratação e de nutrição. Eu vou deixar os links para os vídeos aqui na descrição do vídeo e também aqui nos cards. Esse vídeo é em parceria com a Tamara, Tamara youtuber do canal Sempre Bela, minha amiga e esse mês a gente está falando só sobre cabelos, tá? Então vai ter um outro vídeo aí que a gente vai fazer um resumão assim sobre os produtos que a gente já usou e que a gente mais gosta nos cabelos, tá? Então além de você ficar sabendo aí como fazer o cronograma, também vai ter esse vídeo. Então gente, vamos conferir aí como que eu fiz a minha misturinha para fazer essa reconstrução capilar e aí eu vou explicando, tá? Por que que eu escolhi esses produtos. Então gente, vamos começar. É importante estar com o cabelo limpo e desembaraçado, tá? Porque a misturinha vai penetrar melhor no cabelo, vai ser mais fácil da gente fazer a massagem. Então eu vou começar a desembaraçar o cabelo. Bom, como o cabelo tá muito limpo, eu lavei umas três vezes com o shampoo, que é para tirar realmente todos os resíduos, eu começo desembaraçando das pontas para a raiz, tá? Para não levar o nó para a ponta, para não danificar o cabelo. Vamos fazer na nossa misturinha, vou esperar de uma vasilha e uma espátula. Eu vou usar esse creme da Foreverliss, o energético. E a quantidade são três colheres. Bom, como que não é com colher, né? Eu uso a espátula. Não pode usar a colher na máscara, né gente? Nem as mãos. Então eu vou com a espátula e são três espátulas bem cheias. Vou usar o Glicopan para potencializar essa máscara que já é de reconstrução. Vou usar uma tampinha de Glicopan. E não é muito cheia, tá gente? Vou usar esse blend também de óleos da Salon Line, que é para nutrir o cabelo. Eu sempre uso, tá gente, coisas de nutrir o cabelo, mas eu não foco. Então é só uma tampinha de Glicerina que eu uso. E a Glicerina. Uma tampinha também, se vocês viram os outros vídeos, sabem que a Glicerina, ela sela a cutícula. Além de hidratar e manter tudo que a gente colocou lá dentro da cutícula do cabelo. Aí eu vou misturar. Dá um trabalhinho misturar, tá? O Glicopan é bem líquido, então você tem que misturar aí bem misturadinho. O Glicopan é um suprimento vitamínico para gatos e cães, por isso que o branco tá aí ao redor da minha misturinha cheirando, né? Ele deve estar pensando aí que é comida para ele. Mas não, né gente? É comida para o nosso cabelo. E aí, tá ele aí rodando o potinho. Então, gente, eu vou começar a aplicar a misturinha no cabelo. Acho que vocês já devem saber que eu priorizo a parte do meu cabelo que é mais ressecada. Que é a franja e o topo atrás do cabelo. São as partes que são mais ressecadas. Então, eu faço isso porque o produto vai agir por mais tempo nessa parte que é ressecada, né? Então, eu faço desse jeito aí, por isso que eu não começo da nuca. Quando a gente vai num salão fazer uma hidratação, eles sempre começam da nuca e vêm pra frente, né? E, gente, para ter um resultado bacana, para deixar o cabelo brilhoso, macio, você tem que fazer essa massagem que a gente chama de enluvar a mecha do cabelo. Se você não sabe como que eu fiz essa massagem, né? O vídeo tá bem rapidinho. No vídeo de hidratação, eu deixei bem explicado como que faz com a quantidade de mecha que a gente tem que separar. E aí, o vídeo da hidratação e da nutrição também vai estar aqui nos blogs de informação e eu vou deixar nos cards, tá? Aí, vocês podem acessar lá e ver como que luva e qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. Então, gente, a máscara capilar da ForeverLiz, Ela é indicada para a gente fazer a reconstrução do cabelo, tá? Ela consiste na reposição de vitamina e massa capilar. Seu principal objetivo é restaurar o que foi perdido com processos químicos, então tintura, descoloração, tá? São os que a gente mais perde, os nutrientes do cabelo aí. E os desgastos estão tanto, como o dessecador e chapinha. Ele dá mais resistência e minimiza os danos causados nos fios, tá? Deposita todas as vitaminas necessárias para manter o cabelo forte, saudável, hidratado, reconstruído e com brilho. Aí, gente, os componentes deles são vitamina A, B, E, pó de guaraná, açaí, químua, pró-vitamina B5 e queratina, tá? Para quem não sabe, a queratina, ela é responsável por cerca de 85% da fibra capilar, tá? Ela fica no córtex capilar lá, no mesmo. E essa máscara, ela tem um tempo de agir bem curtinho, é só 5 minutos. Então, eu passei a misturinha, deixei 5 minutos e fui lavar o cabelo. Sobre o Glicopan. Gente, o Glicopan, ele é para gato e cachorro, como eu falei aí, né? Vocês viram que o branco ficou até assanhadinho para comer a nossa misturinha. Então, não é recomendado que a gente tome como é recomendado para o animal. A gente só pode passar no cabelo e tem que evitar passar no couro cabeludo. É só no cabelo mesmo, no comprimento, tá? E aí, ele tem várias vitaminas e vários aminoácidos, tá? Que é no córtex do cabelo. Porque, como eu expliquei, tudo que for com lina, tá? É queratina, arginina, alanina, cisteína. São os componentes que formam o córtex do cabelo. Então, ele é muito bom. Ele dá uma super potencializada na máscara. Ele recupera cabelos elásticos e emborrachados. Então, se você tem o costume de descolorir o cabelo, mas você não tem o costume de fazer o cronograma capilar e se deu aquela cagada básica no cabelo, né, gente? Deixou emborrachado e elástico. Você pode usar o Glicopan. Agora, a gente só tem que lembrar, gente, que é importante seguir o cronograma capilar. Para você conseguir recuperar o seu cabelo e devolver aí a vida para ele, tá? Não pode chegar e só colocar Glicopan. Só colocar queratina no cabelo. Porque você pode piorar a situação. Então, se você não entende muito de cabelo, faz o cronograma que começou ao fim. Tenha paciência, gente. Porque a gente não estraga o cabelo uma vez só, sabe? A gente vai fazendo várias coisas erradas e você acaba danificando o seu cabelo. Então, tipo, se você danificou o seu cabelo aí seis vezes ou três vezes que você fez as suas mechas, as suas blusas, qualquer coisa assim, você não vai conseguir recuperar o cabelo fazendo uma aplicação de reconstrução. Então, relaxa. Tenha paciência, tá? Pegue o cronograma e faz bonitinho. Porque no cronograma você vai ver que reconstrução capilar você faz uma vez, no máximo duas vezes por mês, tá? Porque é uma bomba que você tá ingerindo no cabelo. Então, gente. Aí, quando a gente terminar de fazer a massagem, eu coloco a touca, tá? E deixo agir o tempo de pausa da máscara, como eu falei, cinco minutinhos, no máximo dez minutos, tá? Eu vou lavar o cabelo. E aí, o Glicopan tem um cheiro muito forte. E o que ajuda a amenizar o cheiro do Glicopan é você lavar o seu cabelo misturando o shampoo e o vinagre branco de maçã. Então, foi assim que eu lavei. Eu lavei cerca de três meses e depois eu condicionei o cabelo também, tá? No condicionador eu também misturei o vinagre. Toda vez que eu passo alguma coisa no meu cabelo, eu misturo o vinagre. E esse é o resultado da reconstrução do cabelo. O cabelo ficou super macio. Não fica com cheiro bom, né, gente? Por causa do Glicopan. Mas eu aceito porque ele é um ótimo suplemento aí pro cabelo, pra gente potencializar a máscara. E aí, vocês podem ver como o cabelo está brilhando, tá? Então, é isso, gente. Eu vou deixar alguns posts que eu tenho no blog sobre cronograma também aqui na descrição, tá? E lá tem a tabelinha, se você tiver alguma dúvida, quantas vezes fazer hidratação, nutrição e reconstrução, você confere lá no blog, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!